Duas etapas preparatórias para a Conferência Municipal dos Direitos das Pessoas Idosas, as chamadas pré-conferências, são realizadas nesta quinta-feira na Associação de Moradores do Bairro Moura e no Centro de Convivência do Idoso. Os dois encontros são a partir das 13 horas. O tema deste ano é os desafios do envelhecimento no século XXI e o papel das políticas públicas e com realização da Assistência Social e de Lazer e organização do Instituto Araxá. A conferência vai acontecer no dia 29 de março na Câmara de Vereadores no Centro, das 13 às 17 horas.